Então pronto. Boa noite para quem andei. Boa noite. Vou fazer a segunda parte aqui. Sempre é ruim fazer a segunda parte, mas vamos ver se se corre tudo bem aí. Por enquanto a coisa não travou. E hoje vou falar sobre a integração contínua e tentar aplicar um bocado da integração contínua no life-ray, para tentar facilitar a nossa vida, como desenvolvedor ou como gestor de projetos, como tester ou também como utilizador final da plataforma, life-ray. E esse é o sumário de hoje. Quem sou, introdução, ferramentas, o ciclo, vou colocar as mãos na massa, para onde continuar e uma conclusão aí. Então quem sou? Meu nome é Rodrigo Raposo, sou full stack developer na Mordata. Bonito nome, né? E sou entusiasta da integração contínua, que é uma coisa que eu chamo, uma filosofia, metodologia que comecei há alguns anos e gosto muito porque você vê as coisas acontecer e você clica aqui e já tal, lá e não sei o que lá e tal. Acho muito interessante e é gostoso de fazer. Introdução. Então, como que era no passado? E por que que isso dificultava no caso da gestão? Todo mundo era... Há muitos anos já existem encontros de versões, mas a gente sempre teve aquele amigo, aquele colega de trabalho que ou só fazia commit ou só fazia check-out. Teve aquele que fazia commit, check-out. Tem até uma história engraçada que já vi um... Houve uma situação em que teve um colaborador, um colega meu, que ele estava tentando complicar o código e não funcionava, não funcionava, não funcionava. Vai ali, vai cá e a gente descobriu que a pessoa que desenvolveu, não sei se vocês sabem, acho que no Java 8, você consegue escrever com o teu próprio idioma. Então ela faz escrever os métodos em português. Então tinha assento os métodos. E na máquina dela funcionava porque tinha o language, mas na máquina do outro colega não tinha, então estava exception. Se existisse integração contínua, se utilizasse integração contínua naquela época, isso não aconteceria. Além desses problemas, o problema das releases serem manuais, pouco ou nenhum teste de código caos no controle de versões, igual eu falei. Tem aqui o commit do mês. Não sei se vocês vão falar o commit do mês. Muita gente segue essa filosofia que é quando lembra faz o commit ou esquece de fazer pull e tem que fazer merges loucos. Diferentes ambientes de deploy. É aquela velha história de, epá, mas funcionava na minha máquina. Tenho certeza que funcionava na minha máquina. Por que não estava funcionando na tua? E a integração contínua vem para tentar resolver muitos desses problemas no processo de desenvolvimento, porque senão fica aqui de outra volta ali, perdido. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Isso acontece muito hoje em dia, em quem ainda não está utilizando nem um pouquinho da integração contínua. Então, o que que vem a ser a integração contínua? A integração contínua surge como parte das práticas de metodologia ágil, principalmente da XP, Extreme Programming. Tem como foco o desenvolvimento de software em ciclos menores, proporcionando melhor resposta a alterações e inclusões de novos requisitos. Ou seja, se você consegue integrar o seu código em menor tempo, você faz ciclos menores, tem menos linhas de código para analisar. Se der um bug, você já, epá, foi na, só escrevi cinco linhas, já foi naquela lá, já resolve e consegue tocar o desenvolvimento para frente. A integração contínua é um conjunto de boas práticas que também são adotadas em metodologias de desenvolvimento, que podem ser adotadas em metodologias de desenvolvimento convencionais. Não precisa utilizar toda a integração contínua, mas pode usar alguma parte na, alguma dessas técnicas no seu desenvolvimento, se você não necessite todas as ferramentas, porque isso vai facilitar o processo de desenvolvimento. A integração contínua tenta deixar tudo que antigamente era feito de forma manual e tentar automatizar as coisas, porque isso facilita muito. Como eu já disse, ela deve ocorrer com uma maior frequência, idealmente a cada commit, no caso o commit push, quem está utilizando o git. Para que ela seja efetiva, é importante você estar verificando o código das suas alterações, também se você tiver um ciclo de integração contínua bem feito, code review e outras ferramentas também. Benefícios. Para o desenvolvedor, por exemplo, eu melhorei de produtividade. Se você tem uma ferramenta que faz análise do teu código, você, pá, eu estou desenvolvendo, estou escrevendo muito dessa forma e essa forma não é muito correta. Então, o teu analisador de código te informa e você começa, pá, deixa eu tentar fazer aqui de uma outra forma e tal. Você consegue encontrar os bugs de uma maneira muito mais rápida e resolvê-los. Para o gestor de projeto, você consegue perceber a evolução negativa ou positiva do software, facilita muito a gestão do projeto. E para o tester e também para o utilizador final, você tem releases mais rápidas e com uma menor probabilidade de falhas. Então, vamos aqui às ferramentas. Começando aqui com o controle de versões, sistema de controle de versões. O Git foi, todo mundo sabe, foi desenvolvido por Linux Turbos, que é o pai do Linux, o kernel do Linux. Lançado em 2005, é um sistema de controle de versões distribuído e a implementação que eu estou utilizando é o GitLab. Depois eu vou estar utilizando um automation server, que é o Jenkins, foi lançado em 2011, baseado no Hudson, que já não está mais entre nós, infelizmente. Também é escrito em Java. E o objetivo do Jenkins é analisar, construir, ou seja, fazer o build e testar os trabalhos dos jogos repetidamente. Isso é de forma básica. E também, no exemplo que eu vou estar dando, eu vou utilizar um OS Level Virtualization, que é conhecido também como um sistema de containers. o que eu vou estar utilizando é o Docker, que é muito utilizado hoje em dia. Foi lançado em 2013, é mais rápido que VMs, economiza recursos, é simples a criação de containers utilizando o Docker. e aqui, para tentar explicar rapidamente qual é a vantagem de você ter uma máquina virtual em um container, pode ver. Quando você instalar, você precisava instalar uma máquina virtual para estar fazendo o deploy ou testando ou criando seus projetos lá dentro, você tinha que instalar todo o Guest SEO, no caso do Windows ou Linux, e em cima dele você tinha as bibliotecas para aquele projeto e a aplicação em si. Tudo isso em cima de um hypervisor que estava sobre a sua infraestrutura, sobre o seu servidor ou sobre a sua máquina. E com um sistema de containers, você já não tem isso, porque você tem um container engine que utiliza muito do que já tem no sistema operativo. Então você consegue só instalar a aplicação e as bibliotecas necessárias para essa aplicação dentro desse container. Isso facilita demais o desenvolvimento dos seus projetos, porque você demorava uma hora, uma hora não, mas meia hora, para instalar o teu SEO para depois fazer o teu build e colocar as bibliotecas lá. E um container é feito em minutos. No ciclo, nesse slide, vocês podem perceber uma coisa muito importante aqui, que eu não sou designer. Está muito feio. Devia ter contratado aqui a Marta antes. Mas o exemplo que eu vou dar aqui é também muito básico. Eu tenho o meu host que eu coloquei na minha própria máquina. Eu vou ter um container com git, um container com Jenkins e um outro container com liferay. E o processo visível que vocês vão ver, se tudo funcionar bem, vai ser... Eu vou fazer um commit push de um projeto muito simples que eu fiz. E, de um lado, entra a carne, do outro lado sai o hambúrguer. Do outro lado, vocês vão ver um liferay já atualizado com o meu módulo, o meu portlet. Por trás, que tem ali, o Jenkins faz pull, o Jenkins faz build. Utilizei o SSH e a shell do meu sistema para fazer a criação de um novo container baseando no liferay limpo. Por acaso, não é o liferay do repositório oficial do docker, mas é um liferay 7.1 que está lá. E o meu Jenkins também faz o deploy do meu artefato dentro do container, dentro do liferay. E, se tudo correr bem, vou estar a dizer, vai aparecer o meu portlet lá. Então, vamos à massa! Aqui é a minha shell. Então, peraí que agora eu tenho que olhar para lá. Ok. Deixa eu abrir uma nova rápida para nada. Então, como os mágicos fazem, não tenho nada nessa mão, nada nessa outra, mas eu faço um docker. PS, eu tenho aí dois containers já correndo, que é o meu container com o git e o meu container com o Jenkins. Consigo acedê-los por aqui, aqui o meu container com o Jenkins. E aqui o meu container com o git. Agora, eu vou fazer um pull do meu projeto. Projeto. Vai explicando o que é que estás a fazer com o mal-to lá atrás. Ok, ok. Fiz um pull. Não estão vendo bem aí atrás? Está me explicando a letra? Fiz um clone de um projeto que está nesse meu bit, dentro desse container. Vou alterar a minha view. E vamos colocar aqui o quarto meetup só. Vou tirar. Está alterado. Lembrando que não devem fazer isso em casa. No caso, o que eu estou falando é, não se devem alterar. Eu estou usando o meu repositório master. Geralmente, você utiliza uma metodologia de controle de versões, como o Git Flow, ou qualquer outra que vocês estejam mais acostumados. Mas, por exemplo, aqui eu estou... Vou fazer dessa forma. Vou fazer um git. Do que eu alterei, vou fazer um git. commit. E, finalmente, vou fazer um git. Puxa. Ah! Já me descobriu. Vou colocar o áudio. O Alex só não está passando aqui. Nada segura. E pronto, agora vou tentar vir aqui rapidamente. Agora fizeste o push. Fiz o push e... Continuando a correr bem. Automaticamente... Ai, espetáculo. Estou a ver como estou confiando. Eu tenho que baixar a expectativa. Automaticamente, o git iniciou o build do Jenkins. Já fez o... Foi muito lento. Então, o que ele fez? Ele fez o pull da minha alteração, no caso. Então, se você subir aqui, a gente vai virar esse script. Change view text. Fiz um SCP enviando o meu artefato. Primeiro para o meu host. Depois eu inicio... Corro um script no meu host que inicia o contender. E faz... Envia o ficheiro para dentro do contender na pasta deploy. Aqui são só umas letras, não é? Não vimos o portal. É agora. E agora, se eu faço um docker ps... Tcharam! Já tem ali um novo contender, um life-ray CI, que já está up a 58 segundos. E aqui? Se eu acertei? Um, sete, dois... Quatro... Noventa? Não é noventa e nove. Não é noventa e nove. Qual é a versão do Wi-Fi? Ah, a versão 7.1. Por acaso, o teste que eu fiz era... É um minuto e meio, dois minutos. Já está há um minuto. 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 Mas vêm os logos a correr, sempre é mais animado. Isto tem a ver mais slides. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Bem que agora os logos na 7.1... Foi uma das medidas que se fez... Um minuto. Um minuto. Muito bom. É, pronto. Enquanto isso, posso falar. O que ele fez... Ele vai fazer nesses dois minutos. Mas foi criar... Não tem que fazer o deploy para esse container. Que, na verdade, se você fosse fazer de uma maneira antiga, como muita gente fazia antigamente, era você instalar um Ubuntu ou qualquer outra distribuição Linux, ter que configurar ela completamente, preparar o teu lifelay e depois fazer o deploy do teu artefato lá. E, nesse caso, eu fiz tudo isso em dois minutos. Muitos... Vem. Segura. Três minutos... Não. Oitenta, oitenta. Oitenta, oitenta. Onde eu quero chegar? Eu gosto muito. Fique com atenção. Mas acho que não vamos fazer pra ciência. Acho que não vamos fazer pra ciência. Pra nada. Então, vamos mudar muitas coisas aqui. O visual, sim. Mas eu quero uma câmera com a gente direto no visual. Obrigado. Obrigado. Quarto mito de portlet. Está fixo. Correu bem, correu bem. Aqui voltando. Espera aí, passamos pelo John. Mundo da massa. Por onde continuar? Esse foi um exemplo muito básico, muito simples, meia hora se faz, que mostra o poder que a metodologia da integração continente tem e pode facilitar a nossa vida no dia a dia, mas ela é um mundo. Ela é um mundo e tem vários lugares que você pode continuar. No caso, SonarCube, eu uso o SonarCube que é um repositório de artefatos para você armazenar os seus artefatos. Também pode ser integrado, você pode se beneficiar com ele. Você pode usar o SonarCube para análise de teste estático. Você pode estar enviando as notificações, ou seja, o build está feito com falha ou sem falha, pode ser integrado por mail, por Slack, pode ser integrado com o Jira que é um tracker de tarefas, pode utilizar o JUnit, pode usar o Maven, o Maven, automatizador de builds, Kubernetes, orquestador de containers, contender Docker, Docker por acaso. CruzPull, é um... code review, uma ferramenta de code review, e isso são as que eu lembro de cabeça. E o Ansible também, mas assim, a capacidade da integração contínua, não só da ferramenta, estou usando Jenkins, mas tem outras ferramentas, é imensa. E agora, para concluir que, muitos querem ver o jogo... O jogo. O jogo hoje. Se a integração contínua controlar, bom caminho vai estar. Acho que todo mundo conhece esse outro verdinho, que provavelmente é parente do... do Ray. A integração contínua, ela pode trazer muitos, muitos, muitos benefícios para todas as camadas, para todos os envolvidores, para os gestores, os testes, e, principalmente, para o cliente final, que é a pessoa, ou as pessoas que a gente quer mais feliz, no decorrer de um projeto. E é isso. Questões? Perguntas? A apresentação não estava tão bonita como a do Filipe, mas... Imagino que tu, normalmente, não utilizas, não estejas sempre a instanciar um novo life-ray. Suponho que o teu processo normal seja instalar o portlete para uma instância já correta. O processo, ele pode ser feito da seguinte forma. Vamos supor que os meus requisitos necessitem de um life-ray já algumas coisas, ou seja, uma base de dados diferente ou com uma configuração específica. Então, o que eu faço? Eu posso até fazer um container com um Ubuntu, sem nada, instalar o meu life-ray, fazer todas as configurações que eu preciso. Por exemplo, vou ter uma equipe que vai trabalhar sobre essas configurações, sobre essa base de dados com essas modificações. Eu faço toda essa configuração, faço commit desse container, esse container vira uma imagem. E aí toda a minha equipe pode fazer os views, pode utilizar containers com base nessa imagem, que basicamente vão ser instâncias dessa imagem, conforme a última vez que eu fiz commit dela. respondendo, só complementando o que ele estava a dizer, é muito frequente tu gerares containers à medida dos views. E tu podes ter dezenas de containers se tiveres muita gente a trabalhar e a testar ao mesmo tempo. É tão fácil gerar os containers que se faz a ponta-pé e depois dita-se fora. Eu ouvi aqui há uns tempos numa conferência uma categorização muito engraçada sobre o uso das máquinas. O que é que é um uso da gente? Nós estamos habituados a lidar com máquinas como se fossem pets, animais de estimação. Os containers são gado, que é para criar e abater quando é preciso. Uma coisa é um pet, é uma máquina de estimação que a gente tem ali, vai gerir, a configuração, ou se entenda, um trono lindo, é uma máquina que a gente estima muito. Isto não. Isto é gado. É para estar em farms, em corrais, em sítios relativamente pouco seguros, que são para ser destruídos à medida da evolução dos sistemas. Portanto, os containers são gerados em grandes quantidades, são usados para testar e depois destroem-os. A partir de imagens, a partir de imagens razoavelmente standard para o nosso projeto. Há esperança que a gente combinou? Nós temos aqui uma questão com a equipe da IT. Se isto, eu sei que falar aqui o Ubuntu, as pessoas começam a ler o outro lado. Mas, as pessoas pensam ao sistema operativo isto é igual a uma VM. Ou seja, não teria muito sentido não termos um Docker que seja com já com o componente quase todo preparado. podes ter. A questão é que tu pegas numa imagem de Docker quase, pode ser esta de live frame, trabalhas sobre ela, instancias, portanto tens um container, trabalhas sobre ela, metes lá dados, metes lá configurações, etc. E depois fazes uma imagem nova. E essa passa a ser a tua imagem de trabalho. E a partir daí, todos os containers que instancias são a partir daquela imagem. Já tem, já é quase aquele trabalho inicial. Mas, qualquer, qualquer nivela pode usar a imagem, pode usar um container para estragar, para estragar o que lhe apetecer, não vai influenciar a imagem de base. A imagem de base é replicada em qualquer atitude. Para outra pessoa, outra vez. A gente tem sempre aquela questão do... Sim. Basicamente, o que você pode fazer é o versionamento das tuas imagens. Ou seja, tem aquela imagem V1 que tem aquelas alterações que é possível que em algum branch alguém esteja trabalhando ainda naquilo, mas é preciso evoluir a aplicação. Então, eu vou criar uma LifeRay V2, o meu projeto V2, versão 2, que é uma outra imagem, que o pessoal que está trabalhando já nesse master ou nesse outro branch, comece a utilizar essa versão 2. Você pode utilizar esse versionamento das imagens para ter containers com bases diferentes. Como é que foi a construção do pipeline e a integração com o docker no Jenkins? Foi sem ter alguma dificuldade? O docker não está integrado diretamente no Jenkins. Então, o que eu faço? Posso até mostrar aqui. O que eu faço, na verdade, é... Existem componentes de plugins... O que eu fiz aqui foi uma coisa muito simples, básica, que é... Depois da criação do artefato, eu tenho um SCP em SSH. O SCP envia o meu artefato para o meu host... Control-max. 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 Obrigado. Melhor? Mais. 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 Então, eu posso fazer várias coisas no meu pós-build. O que eu escolhi foi fazer a execução de Machel, que faz o quê? Dentro do meu... Do meu container com o Jenkins, faz o SCP enviando o artefato para o meu host, e depois no meu host eu tenho um SSH que está aqui no root. estou falando. Deixa eu ver se eu continuo. Mas a gente vai acelerar o que vai acelerar. Não. Agora eu consegui fazer mais aqui. Mas pronto. Eu pergarei, a gente, se é que tínhamos algo visual, ou o no docker no docker no game, ou o docker no game. Que que você precisa de um... Existe um plugin Do Docker para o Jenkins Mas eu não cheguei a utilizar ele Fiz só por cima e não quis utilizar ele Mas assim, para você gerir Os containers também Você tem Ferramentas que você consegue Se eu não me engano é o Ranch Você consegue fazer toda a gestão Do Docker através De uma interface web No caso não utilizei isso Utilizei mesmo os próprios comandos Do Docker para fazer a stop O RM Correu uma nova instância Daquela imagem que eu queria Fazer cópia E pronto Nesse running também já corre o life rate Já tive uma conferência Da Microsoft que eles mostraram casos Que eram as outras Backlines Eles mostraram que passa por produção Mas é só para um container Que eu chamava container green Que só 5% dos utilizadores É que iam aceder àquela Aquele Docker E isso é algo que Para mostrar um cliente é espetacular Ou seja Nós podemos provar que Podemos fazer uma passagem Por código controlado Só 5% dos utilizadores É que vão ser afetados E se tudo correr bem Passa para o efeito Deploy nos outros O que eles podem ter feito Foi Pronto A integração Deploy contínuo Também é Não, mas aqui estás a falar De uma coisa diferente Aqui estás a falar Dos containers de produção Onde consegues isolar Um conjunto deles Associado a um cliente E aqui estás a falar De criar containers À medida Para fazer a integração contínua E crias os containers Na tua máquina À tua vontade O que eu estou a falar É de ser visualmente Mais apelativo Ou de se já está Um bocadinho mais A bolípa Para nós Chegamos ao pé do cliente Ou do gestor O que eu estou a ver Correu todo bem Eu não chamaria disso A integração contínua Porque isso é parte Da gestão do cluster Em produção E o que é que tu desmobilizas A quem Quando estás em produção Por exemplo Uma quinta com 100 servidores E vais dizer Ok Vou instalar Uma nova versão Só em 4 ou 5 servidores E só vou deixar 5% dos meus clientes Aceder a esta versão nova E os outros Continuam a usar a versão nova Não é bem Julgo que não é um problema De integração contínua É um problema De diferente Mas é Mas tem a ver Com juntar mais E tem a ver Com acesso aos containers Como é que se Aqui a principal dificuldade Que eu sinto nesta parte É este controle Dos IPs E de onde os servidores Vão ficar disponíveis É a principal dificuldade Além do servidor De dockers Como configurar Essa É simples Se calhar Tem que ser mais Um bocadinho mais Compacto O default é Os servidores Terem IPs Que são atribuídos Automaticamente E tu A única coisa Que tens que saber É Instanciei um container Vou descobrir Qual é o IP dele E depois vou usá-lo Mas aqui está tudo no calmo Na máquina dele Está no calmo Mas podia não estar Sim, sim Eu podia estar a fazer Uma instanciação De um container Numa máquina Que é Uma máquina Só para eu Prestar Estão tirando de informação Que um comando Dockers Descobre todas Essas informações Para poder Inclusive Botar o Jenkins Para enviar um e-mail Indicando Vai nesse IP Nesse terência O nivel Para fazer o push O Jenkins Agarra o push Com o trigger Vai fazer o build Vai instanciar Um container novo E vai avisar a equipe Por exemplo Aqui para teste Coordenação do projeto Há aqui um container novo Com esta release No IP e tal Fazem um Docker LS Dos termos containers Que tens em execução Outra vez Um Docker S Ah, não é Docker LS Docker container LS Menos A Ou PS Há sequer todos os mesmos Que estão Estão em execução Estes são todos a correr Localmente na tua máquina São todos os que estão a correr E os que não estão a correr Os que estão a correr São só Não há aqui uma infraestrutura Esses três E os que estão Todos eles Pois é Mas essa questão Do 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 ACD A aplicação Pode ser Você pode ter o IP E tentar chegar lá Ou você pode fazer O teu servidor Ter um arranje De várias Portas Que você Fala Olha Essas portas Vão ser para bases de dados Ou essas portas Envia por mail Qual porta que é Ou por Slack Para você ter Sempre lá Por exemplo Mail.docker.pt Dois pontos E agora Qual que é a porta? Se for um problema Muito difícil Gerir a questão Dos IPs Na rede Na rede externa Para se aceder E o docker Images Tem as imagens Que eu já descarreguei Para o meu servidor E em termos De docker Para servidor aplicacional Docker Como é que Costuma Em ambientes De desenvolvimento E testes Como é que Isso costuma Tudo junto Um único Geralmente É altamente recomendado Você Colocar a aplicação Num container E A base de dados E outras ferramentas A parte Eu por exemplo Estava conversando Com um colega meu Hoje E foi numa conferência De alfresco E o alfresco Alfresco Uma outra ferramenta Para Gestão Documental E as novas instalações Estão sendo baseadas Em docker E estão separando A aplicação em si A base de dados E o indexador Que era Elasticsearch Soler Foi tudo isso Aí a vantagem É que tu depois Podes ter várias máquinas Várias instâncias De docker Com alfrescos Acederem todos A mesma base de dados Podes exportar Aquela base de dados É mais granular A gestão Dessa situação Até podes ter A base de dados Não estando Num docker Contar Específico Exclusive para isso Mas talvez até seja Melhor você Porque talvez a base de dados Seja uma coisa que É necessário Às vezes você olhar Uma versão anterior E tal E você versionar ela Talvez seja até mais interessante Imagens Para aquele outro servidor Consigo fazer um Export Um commit Mas não um commit Para o meu servidor Mas sim um commit Para um outro servidor Posso estar fazendo Esse commit Um commit É tu crias Uma versão nova Da imagem Com o container Por acaso Eu não sei se dá Para você enviar A imagem direta Nunca testei isso Mas por exemplo O que você consegue fazer E eu já fiz É Você tem a sua imagem Você cria um container Dessa imagem Não altera nada Só faz o container E faz o commit Desse container Para um outro registry Que é chamado Onde tem Um conjunto de De imagens No caso eu estou usando Um registry local Tem o registry Da própria Docker Tem as imagens oficiais E tem Imagens não oficiais E tal O que você queria seria Estar fazendo um commit Para um registry Numa máquina nova Que eu tenho Ou num servidor Que agora vai ser a sério Agora Vamos lá Não é sério Uma nova máquina De desenvolvimento Sim Uma nova máquina Porque assim A ideia Pronto Funciona muito bem E facilita muito Mas a nível empresarial É mais interessante Você ter um registry Um servidor com registry Na empresa Para você poder ir lá Para todo mundo Todos os desenvolvedores Irem lá Baixarem Baixarem as imagens E estar trabalhando Porque aí Por exemplo Depois de uma release Pronta Feita Essa é a versão De base de dados Ou de aplicacional Que eu vou ter agora Então eu vou pegar Um container Com aquelas alterações E vou fazer Esse container Virar minha versão 2 Minha versão 3 E agora Todo mundo Tem que usar A próxima versão Dessa imagem Para criar containers Com aquelas alterações Não mais slides Não Última gato Gio da mesma Mais pergunta Mais pergunta Não Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos